Esse vídeo é um oferecimento do Profep Max. Saiba mais sobre sua plataforma de judô na internet em profepmax.com.br O Soto Toshi Grande tombamento externo Eu desequilibro para o canto traseiro direito ou diretamente para trás. O peso do Q é deslocado para sua perna direita. Eu empurro minha perna direita contra a parte de trás da coxa do Q em um movimento deslizante para baixo e o derrubo para trás. No O Soto Toshi você desliza sua perna pressionando contra a coxa do adversário por trás para derrubá-la. Um O Soto Toshi aplicado dominando o pescoço de seu adversário. O Soto Toshi Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Profep Max, a sua plataforma de judô na internet. O Profep Max é uma plataforma de assinatura com tudo sobre o judô. Uma formação integral. Lá você encontra cursos de terminologia e história. O azar, katá, iniciação para o judô. Cursos e clínicas de arbitragem. Formação de oficiais de competição, gestão de eventos esportivos, gestão de academias. Cursos para quem gere projetos sociais, para apresentação de parcerias público-privadas. Além disso, lá você encontra conteúdos exclusivos. E o melhor de tudo isso, o acesso ao Profep Max custa só R$ 37,00 por mês. Além disso, você pode assinar e cancelar o Profep Max a hora que você quiser. Não há permanência mínima nem nada assim. Na descrição abaixo desse vídeo você encontra o link para assinatura do Profep Max. Clique lá, vem conferir com a gente o que o judô tem para te oferecer. Vem com a gente. Se você gostou, não esqueça de deixar seu comentário abaixo. É muito importante para todos nós. Clique no botão inscreva-se, acione o sininho com a opção todas e não deixe de compartilhar o canal com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Clique no botão.